Um adolescente de 16 anos, ele foi assassinado na zona rural de Teoflotone. Segundo a polícia, o suspeito do crime fugiu, mas foi perseguido por amigas da vítima, é isso? Amigas mesmo, né? Que mataram o autor a pauladas e pedradas. Gente do céu! O quê? Deixa eu ler isso de novo aqui. Eu até gravei isso na chamada aqui do Instagram, né? Um adolescente de 16 anos, ele foi assassinado na zona rural de Teoflotone. Ponto 1. Segundo a polícia, o suspeito do crime, ele fugiu, mas ele foi perseguido por amigas da vítima que mataram. Mataram esse autor com pauladas e pedradas. Fantoni, pensa em detalhes, misericórdia. Boa tarde, Fantoni. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. A polícia militar registrou um duplo homicídio no distrito de Topaz no final de semana. Um adolescente de 16 anos, ele foi assassinado com um golpe de faca. O suspeito pelo crime é um homem de 42 anos, que eles tiveram desentendimento por conta supostamente de envolvimento com o tráfico de drogas, e aí o adulto tirou a vida do adolescente. Em seguida, essa pessoa fugiu, só que ela foi perseguida por três pessoas, sendo uma da comunidade de Topaz e duas de Teoflotone. O cidadão foi alcançado e foi morto. Há pauladas e também golpes de pedra, pedaços de calçamento que foram arrancados para matar a vítima. A polícia, quando chegou ao local, registrou os dois homicídios e, a partir daí, começou as buscas para localizar os suspeitos. A qualquer momento, eles podem ser presos, Nicomédias. É, que coisa, né? A região aí tá violenta, hein, Fontone? Nosso Deus!